Na indústria, a cana é transformada em álcool, aguardente, açúcar e energia. A moagem na Convap Olho d'Água consome diariamente 7.500 toneladas de cana. A usina não para durante a moagem da cana de açúcar. De junho a dezembro, funciona 24 horas por dia. Na entrada, é intenso o movimento de carretas carregadas de cana de açúcar. A moagem consome 7.500 toneladas por dia. Por isso, não pode faltar cana na indústria. Na primeira linha de produção, há a destilaria. Após fermentação do caldo de cana, a transformação em álcool anidro, que entra na composição da gasolina, e álcool hidratado, combustível pronto para veículos. E um novo produto, o aguardente, que abastece indústria de cachaça. Enorme estrutura com modernos equipamentos, e um prédio de ferro e máquinas, que opera 24 horas. E o resultado é o volume destilado, de 300 mil litros por dia. O engenheiro químico, Marcos Chagas, acompanha tudo de perto. Aqui nesse setor da indústria, a gente fabrica o álcool. Ele pode sair o álcool combustível, que é o álcool emburente, que pode sair em forma de alcanidro e álcool hidratado. O alcanidro é misturado com a gasolina, para você conseguir fazer a mistura do combustível e do álcool. O hidratado, ele consome direto no carro. E aqui também, esse ano, estamos adaptando a fábrica, a gente produzir o aguardente. Então a gente está fazendo o aguardente aqui. Como é que é feito o aguardente, o processamento? No setor da distribuidaria, a gente recebe o álcool, o caldo, desculpa, recebe o caldo da moenda, onde aqui é feito o processo de fermentação, através da levedura. A levedura transforma o açúcar do caldo em álcool. E esse álcool, a gente destila depois, para já obter o álcool já concentrado. A qualidade desses produtos que saem daqui, como ela é controlada? Nós temos um laboratório. O laboratório, ele faz toda a análise de qualidade, onde a gente consegue identificar o processo, parâmetros que nos ajudam a operacionar a fábrica. Então, o laboratório, ele faz todo o controle de qualidade, tanto no produto inicial, quanto no produto final do processo. A vantagem das dornas cobertas, implantadas agora daqui na cidade? Esse ano, a gente fizemos uma captação do CO2 liberado do processo fermentativo, onde nós conseguimos recuperar o álcool, que é perdido durante o processo de fermentação. E esse álcool dá em torno de 0,5% de toda a produção da safra. É uma indústria que libera CO2. Existe a compensação? Como é trabalhado essa parte de equilíbrio do CO2 absorvido e liberado? O CO2 que a gente libera, ele é uma parte do que é captado já na planta. A planta faz o processo de fotossíntese, onde capta todo o CO2 transformado em matéria orgânica, em açúcar, e parte desse CO2, ele é normalmente liberado para a atmosfera. Outra parte, ele já é transformado tanto na biomassa da planta, quanto em açúcar, o álcool. Então, nós somos captadores de CO2. A gente não libera CO2 além do que a gente já captou. Processo sustentável, do ponto de vista técnico? Nós somos, sim, uma indústria sustentável, onde todo o resíduo é reprocessado, ele é destinado para algum fim já específico. A indústria com o VAP Olho d'Água inova no aproveitamento integral da cana. O bagaço é matéria-prima transformada em energia elétrica. Hoje, toda a energia consumida no complexo agroindustrial é produzida aqui mesmo, a partir do bagaço da cana, que deixa de ser um subcandúdo para se transformar no estilo essencial à sustentabilidade da empresa, que ainda gera excedentes vendidos a Eletrobras. O bagaço da cana é queimado em caldeiras gigantes. O vapor vira energia. A empresa instalou moderna usina geradora de eletricidade. Como a energia é produzida a partir do bagaço da cana? O bagaço tem uma ótima fonte calorífica, então a gente consegue queimar ela nas caldeiras. As caldeiras fornecem o vapor necessário para mover as turbinas. Essa turbina gera energia, tanto para mover toda a fábrica, quanto para irrigação. E o excedente a gente consegue vender ainda para colocar energia elétrica, vender para a construção na área de energia elétrica. É a melhor destinação para o bagaço da cana? Hoje a gente tem uma destinação totalmente ecológica, que a gente queima o bagaço. Uma parte do bagaço também é aproveitada do trânsito como bateria orgânica. E esse bagaço é queimado de forma todo controlado. Nossas caldeiras possuem lavadores de gases, onde tira toda a polícia que tem gerada durante a queima. E de forma adequada a gente gera energia, que ainda é um incentivo para a indústria. A cana também vira açúcar na usina com o VAP e Olho d'Água. E a produção cresce e conquista mercados dentro e fora do Piauí. São 75 mil toneladas por ano. Em fardos de 30 quilos, representam 1 milhão e 200 mil. Sai da indústria, pronta para o mercado. Na embalagem, o engenheiro químico aponta qualidades do açúcar Olho d'Água. O que determina a qualidade do açúcar? A qualidade do açúcar está em torno da sua polarização, a sua cor, a impureza, a umidade. Então todos esses parâmetros são analisados pelo nosso laboratório. Onde todo o açúcar que sai para o consumidor, ele é analisado e classificado dentro da qualidade para consumo humano. Então ele é expedido para o cliente. Tem açúcar já embalado pronto para o mercado e estoque armazenado. A estrutura é gigantesca. Só neste armazém são 200 mil sacos de 70 quilos. Estoque que mostra capacidade produtiva e condições para o abastecimento do mercado. Hoje nós temos uma ótima aceitação no mercado do Piauí, Maranhão e Ceará. Onde nós dois somos o único produtor de açúcar do estado do Piauí e abastecemos todo o nosso interior quanto nossos estados vizinhos. Temos uma ótima aceitação onde a gente praticamente vê em todos os lugares nosso açúcar Olho d'Água. Hoje o grupo Olho d'Água é o terceiro maior do país no segmento sucro-alcooleiro e o primeiro da região nordeste. E a unidade piauiense é peça importante nesta engrenagem e desenvolvimento econômico com geração de empregos e divisas para o estado. Esse também é um compromisso nosso. Nós trabalhamos em princípio dentro de uma relação de trabalho satisfatória. Mantemos um bom relacionamento com os nossos colaboradores, os nossos servidores de maneira geral, com a relação de trabalho que atende rigorosamente às exigências legais. A relação de emprego nossa é feita em estrita obediência à legislação nacional. Com cumprimento de pontualidade com relação aos nossos compromissos salariais, aos encargos e compromissos também junto ao poder público. A empresa procura atender realmente aos seus compromissos do ponto de vista tributário e às obrigações junto aos nossos fornecedores, com o pagamento pontual das nossas obrigações. Legenda por Sônia Ruberti